Apesar de ser uma figura extremamente leal a Konoha, Danzo é um dos personagens mais odiados de Naruto. Ele protagonizou o papel de um dos maiores vilões da obra, impactando a vida de vários ninjas negativamente com as suas ações. E para determinar o quão grave foram as interferências de Danzo no anime, no vídeo de hoje falaremos sobre os piores crimes cometidos por Danzo. Eu sou o Camus, seja bem-vindo aqui no Radar, já deixa o seu like e bora para esse vídeo. Mantendo uma ordem cronológica, uma das primeiras crueldades cometidas por Danzo foi quando ele contribuiu para a morte do Yariko. Essa foi uma das primeiras atrocidades que vimos Danzo cometer e aconteceu durante a Segunda Guerra Ninja. Danzo se juntou ao ditador Hanzo da Salamandra para acabar com a organização da Akasso, que estavam nos seus primeiros meses de formação. A princípio, vale lembrar que a organização original, fundada por Yariko, tinha como propósito trazer a paz para o mundo ninja. Porém, esses planos foram rapidamente frustrados quando os vilões Danzo e Hanzo sequestraram a jovem Conan. E o resgate desse sequestro seria a vida de Yariko. Então Yariko acaba se sacrificando pela vida de sua amiga, o que posteriormente viria a causar um grande trauma tanto para Conan quanto para Nagato. Tentou matar o terceiro Hokage. Danzo sempre mostrou uma certa inveja para com seu ex-companheiro de equipe, Hiruzen Sarutobi, mesmo antes de Hiruzen ser nomeado como terceiro Hokage. Por terem se destacado na mesma época, Danzo é nomeado como conselheiro do Hokage e líder da Anbu, tendo até mesmo um esquadrão pessoal, conhecido como Anbu Raiz. No comando dessa organização secreta, Danzo cometeu algumas atrocidades até mesmo com seus próprios subordinados, como por exemplo, colocar um selo na boca de seus ninjas que paralisaria o usuário caso ele liberasse qualquer tipo de informação secreta sobre a organização ou até mesmo sobre o próprio Danzo. Porém, uma das piores atrocidades foi quando o vilão encomendou a morte do terceiro Hokage. Isso mesmo. Durante uma escolta do terceiro Hokage pela floresta, Danzo solicitou que seus agentes assassinassem o líder de Konoha. Mas como Kakashi sabia desse plano, ele avisa o Hokage sobre o ataque, assim salvando a vida de Hiruzen. Quando Hiruzen volta para o seu escritório, ele avista Danzo sentado em sua cadeira, se vangloriando de uma possível conquista. Ambos tiveram uma séria conversa e Hiruzen resolve perdoar Danzo, dando-lhe apenas um aviso para não tentar algo estúpido desse tipo novamente. Então, ali, percebemos que Hiruzen tinha uma forte tendência a acobertar crimes na vila, até mesmo crimes contra ele. Roubou o Olho do Shisui Bom, como muitos de vocês já sabem, após o ataque da raposa de nove caudas em Konoha, a relação dos Uchiha para com os líderes da vila estavam bem conturbada, com até mesmo uma rebelião prestes a acontecer. Mas Shisui Uchiha, muito leal à vila, estava certo de que poderia parar essa guerra com o seu Koto Amatsukami, aplicando o seu Genjutsu no Zuchiha e fazendo eles esquecerem dessa revolta toda. Mas, infelizmente, isso não foi o suficiente para impedir que Danzo pegasse o seu olho direito de uma forma totalmente desonesta. Assim, mostrando que Danzo prejudicaria até mesmo um aliado para dar continuidade no seu plano maligno de exterminar o Zuchiha, sem tirar que a sua grande influência no massacre também pode ser considerado como um crime grave. Roubou inúmeros Sharingans O genocídio do Zuchiha foi uma mina de ouro para Danzo, uma vez que ele era um ninja experiente e sabia que poderia usar para o seu benefício próprio todos aqueles Sharingans perdidos. Então, com a ajuda de Orochimaru, Danzo implantou células de Hashirama em seu corpo para suportar os dez Sharingans implantados em seu braço. Juntamente com esses doujutsus, Danzo desenvolveu o Izanagi. Assim, essa façanha possibilitou que ele burlasse a morte dez vezes. Mas ainda bem que o Sasuke estava na disposição de matá-lo cem vezes se fosse preciso. E antes de continuarmos, eu tenho um recado rápido e importante. É que recentemente, nós ativamos o botão de Seja Membro aqui no canal. Então, se você quiser e puder ajudar o Radar a continuar trazendo vídeos como este, torne-se membro aqui do canal e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Então, se der, torne-se membro. Continuando, o próximo crime do Danzo foi que ele matou o sapo mensageiro. Até então, parece que não foi muita coisa, mas esse foi um dos piores crimes cometidos por Danzo, já que ele envolve a vida de centenas ou milhares de inocentes. Quando a vila oculta da Folha estava sob o ataque de Pen, foi enviado às pressas um sapo mensageiro para chamar o Naruto que estava sendo treinado lá no Monte Myobu. Porém, Danzo assassinou cruelmente esse sapo, impossibilitando que a mensagem chegasse até Naruto. Ele queria deter o poder da Raposa de Nove Caldas, mas para isso acontecer, Danzo precisaria se tornar o novo líder de Konoha. Então, para que o seu plano desse certo, ele matou o sapo e deixou a vila ser destruída pelos Seis Caminhos de Pen, a fim de causar a morte da Tsunade e se tornar o próximo Hokage. Tentou roubar o posto de Hokage. Enquanto Tsunade precisava se recuperar do ataque do Pen, Danzo viu isso como uma boa oportunidade para assumir o posto de líder da vila e se tornar o novo sexto Hokage. Então, ele partiu para a reunião dos cinco Kages representando Konoha. Para ele, esse plano de representar a Folha seria uma sobreposição ao governo da Tsunade e, consequentemente, daria origem ao seu novo reinado. Porém, tudo deu errado para o Danzo ao chegar nessa reunião. Logo no começo, o ninja da Vila da Névoa, Aou, descobriu que no olho direito de Danzo estava o poderoso Sharingan do Shisui. E, em seguida, Sasuke invade a reunião dos cinco Kages, já sabendo de todas as atrocidades cometidas por Danzo e obstinado em acabar com a vida do vilão. E o resto, vocês já sabem, Sasuke põe um fim no cruel legado de Danzo Shimura. E como menção honrosa, eu gostaria de citar um crime que o Danzo cometeu, mas muitos dos fãs se esquecem, e pesquisando aqui eu lembrei que foi quando ele colocou o Sai e seu irmão mais velho Shin para lutarem até a morte. Isso mesmo. Órfãos, treinados e destinados a fazer parte do serviço secreto da Anbu, com anos de treinamento e um laço desenvolvido entre eles, o velho Danzo ordenou que os irmãos lutassem até a morte como uma prova final para serem merecedores de participarem de sua organização. Por sorte, o irmão mais velho de Sai, Shin, já sabia desse teste final, e ele também já estava muito doente quando enfrentou o Sai, permitindo assim que seu irmão vivesse. Mas essa atrocidade do Danzo não pode ser esquecida. O que é que o Danzo não pode ser esquecida? E você, sabe algum outro crime que o Danzo cometeu e não falamos nesse vídeo? Deixe aí nos comentários, pois esse vilão é um criminoso de carteirinha. Não se esqueça de deixar o seu like se gostou desse vídeo, e se puder, torne-se membro aqui do canal para nos ajudar a trazer mais e mais conteúdos como esse, beleza? Se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder as novidades aqui do radar. Até a próxima e fui!